Olá, eu sou Paulo Clias e nós estamos em mais uma das nossas colunas semanais de vídeo para tratar de assuntos da economia do nosso país. Bom, ao longo dos últimos dias, além da CPI da Covid, do Senado, obviamente, os holofotes agora voltam-se para o super-ministro da economia, Paulo Guedes. Como sempre, as reclamações generalizadas, tanto na oposição quanto na própria base do governo, dizem respeito à incapacidade desse banqueiro em dar minimamente soluções para os problemas mais graves que atingem a população de uma forma geral, em especial nos aspectos relativos à crise econômica. O Paulo Guedes está acuado, porque ele não conseguiu nem entregar um décimo das promessas que ele fez ainda na época da campanha, em 2018, dizendo que ia entregar, arrebentar, privatizar todas as empresas estatais, aquela coisa toda. Experimentamos um PIBinho, em 2019, de 1% do crescimento na economia, menos até do que Henrique Meirelles, logo depois do impeachment contra o presidente Dilma, quando Michel Temer era o presidente inteirinho. E o ano passado foi aquela desgraceira, por conta do pandemônio e da incapacidade do governo em buscar saídas onde o protagonismo do Estado fosse fundamental. Nós tivéssemos uma recessão superior a menos 4%. Pois então, agora o governo acuado também, já pensando nas eleições de 2022, é essa a única tábua de salvação possível para o presidente Bolsonaro. E aí as cobranças são por resultados, porque a popularidade dele está baixíssima, pela questão política, pela questão, obviamente, da pandemia, mas também pelo desemprego, pela recessão, essa coisa toda. E aí a declaração de Paulo Guedes, há alguns dias atrás, foi de que é verdade que temos eleição, então vamos partir para o ataque. Tá certo? É uma brincadeira. Paulo Guedes promete ataque, como se tudo que ele tenha feito, desde janeiro de 2019, até agora, final de maio de 2021, não tenha sido justamente atacar as bases fundamentais do Estado Democrático de Direito, as bases essenciais, tá certo, que a nossa Constituição estabelece como direitos de cidadão, a educação, a saúde, a previdência, a assistência social e aí para frente. Não, o que ele fez até hoje foi simplesmente atacar, atacar direitos e destruir o Estado Brasileiro. Mas agora ele se vale dessa figura de retórica, de partir para o ataque, por quê? Porque ele parece ter se convencido de que tem que abandonar esse manto doutrinarista, esse manto doutrinarista, tá certo? Do liberal extremado, que acha que tudo pode, mas não. Ele mesmo reconhece nessa entrevista, dizendo, é, o problema é que os liberais no Brasil são muito inábeis e eles nunca conseguiram fazer com que as suas propostas fossem implementadas como políticas de Estado. Isso é uma mentira. Os liberais estiveram no poder durante décadas. Desde que o Brasil se conhece como nação, mesmo depois da independência da República, o Estado Brasileiro, praticamente em todos os períodos, com raríssimas exceções, foi commandado pelos liberais. O problema é que os liberais, quando estão no poder, eles sabem muito bem o que eles têm que fazer. defender os seus interesses, defender os interesses das classes que eles representam. E hoje em dia, basicamente, é defender os interesses do financismo. Esse é que é o problema. E apesar da crise, apesar do desemprego, mais de 14 milhões de desempregados é o recorde da série histórica levantada pelo IBGE. É falências generalizadas, está certo? O sistema financeiro, os bancos e todo esse circuito do financismo vai muito bem, obrigado. Apresentando os lucros bilionários, está certo? Que nada mais são do que dois tipos de fonte. Lucro de banco, lucro de sistema financeiro, ou é recurso público transferido por meio da política de gestão da dívida pública, de ganhos com as taxas de juros elevadas, de uma maneira geral, ou então são recursos extraídos e espoliados do restante da sociedade, dos trabalhadores, das famílias, dos aposentados, das pequenas e médias empresas, às vezes até das grandes empresas. Porque o sistema financeiro vive disso, de retirar recursos que são gerados na área produtiva, na indústria, no comércio, nos serviços, e ficar com esse recurso a título, entre aspas, muitas aspas, de serviços prestados na área financeira. Pois bem, Paulo Guedes diz que parte para o ataque. Por quê? Eu estava comentando. Ele abandonou, provavelmente, aquela ideia de que ia fazer, arrebentar, implementar, aquele ideário de um liberal menos comprometido com o dia a dia da política e com os interesses das classes dominantes, que são liberais no discurso, mas gostam muito do Estado quando se trata de uma ação para assegurar os seus lucros. E agora ele vai se voltar, única e exclusivamente, para a tarefa de se manter no cargo. E isso significa colaborar de forma decisiva para o projeto de reeleição do presidente e da sua família. Esse é o que está em jogo. E para isso ele vai sacrificar todos os seus princípios muito bonitinhos, deixá-los emoldurados nos diplomas na parede e vai continuar fazendo aquilo que, primeiro, Bolsonaro sempre negou e, segundo, o que ele, Paulo Guedes, sempre negou. Ou seja, fazer gambiarras para aprovar o orçamento, aumentar despesas na área de infraestrutura, na área mesmo da assistência social, está se comentando até de uma repaginada do Bolsa Família. E isso vai contra tudo aquilo que o Paulo Guedes sempre pregou e sempre acreditou. Vai contra tudo que Bolsonaro prometeu durante a sua campanha, mas é o pragmatismo da política. Cabe às forças democráticas, às forças de oposição, denunciarem essa manobra oportunista, está certo? E exigir que a população tenha, primeiro, vacina no braço, para todo mundo, que é a única forma de a gente romper essa epidemia. E, segundo, um auxílio emergencial de 600 reais, no mínimo, para que haja uma sobrevivência em condições minimamente dignas e a gente consiga, aos poucos, então, retirar essa página triste e trágica da nossa história, onde o Brasil voltou a frequentar o mapa da miséria e o mapa da fome no mundo. Portanto, a lição está dada. O caminho passa pelo fora Bolsonaro e fora Paulo Guedes. Ambul O país Ambul Obrigado.